Ei, DJ Clay, tá que nem batom, tá na boca das mina, né vagabundo? É senhor, é só mandala Você é amante, não fiel, puta já vou te falando Vai ficar de quatro, que eu vou te catucando Vai ficar de quatro, que eu vou te catucando A partir desse momento, quem comuna só cheira aquele bem Vai ficar de quatro, que eu vou te catucando Me prepara, escorrega, pra me dar a sua de tcheca No beco da dezessete, que a piranha me mamou Depois vê um emocionado na boca dela e beijou No beco da dezessete, que a piranha me mamou Depois vê um emocionado na boca dela e beijou No beco da dezessete, que a piranha me mamou No beco da dezessete, que a piranha me mamou Depois veio um emocionado na boca dela e beijou Você é amante não fiel, puta já vou te falando Vai ficar de quatro que eu vou te catucando Vai ficar de quatro que eu vou te catucando Vai ficar de quatro que eu vou te catucando Me prepara, escorrega, pra me dar suar de tcheca No beco da dezessete que a piranha me mamou Depois veio um emocionado na boca dela e beijou